No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o novo Hellbolt Fatal Fury para Mega Drive E você confere agora no canal do U Colecionador Olha só gente, tá aqui, tá lembrando que se alguém quiser baixar Eu vou deixar o site dos produtores na descrição desse vídeo, tá? Se alguém quiser apoiar o projeto deles, também o link está na descrição É um projeto feito por fã e diga-se de passagem, tá muito excelente Porque o nível de detalhe, né, os caras capricharam demais Aqui tá os créditos, né, da galera, né, que participou do projeto, tá envolvida, né E tá lá, Hellbolt Fatal Fury versão Genesis, olha que legal Vamos ver aqui, tem algumas opções, inclusive tem um detalhezinho que eu achei bem interessante Que é sobre, deixa eu ver se o áudio tá indo aqui, acho que o áudio tá meio baixinho, né Deixa eu colocar aqui, ó, apertar aqui, deixa eu ver qual que vai Vai, vai, não vai, ah, é que eu cliquei pra fora da tela, perdão Ó, apertamos aqui, ó, vamos em opções, boa E aí a gente tem o que? A dificuldade, vou colocar a dificuldade 1 só pra gente jogar o tempo de 60 ali Um dos pontos positivos aqui foi esse MSU, né, ligado e desligado Como eu tô jogando pelo emulador, hoje eu falei, vou adiantar, vou fazer pelo emulador Né, e depois eu vou fazer um vídeo testando É, pelo Sega CD, pra ver se funciona mesmo, se o negócio é um, opa, isso é o Brasil que nós quer, né A cena de MSU de Mega Drive, ela tá um pouco abandonada, né É, nem a gringa está fazendo mais o, aquelas, aqueles jogos, né, de MSU E olha só o level design do negócio, ficou, ficou top, mano Burn Mary, a Mai que tem dois aqui, ó Os bonequinhos da Hellbolt, da hora Ué, tem dois Joy? Acho que um é Joy sem cueca, danada Eles estão, vamos colocar aqui Eu vou de Mai, né, porque a Mai, ela é bonita, né Aí tem vozes, né, nossa, o nível de detalhe Ó, Mai versus Joy, mano Modo versus, né, é claro que o jogo, ele tá bom Mas ele existe as limitações do hardware do Mega Drive, tá Acho que o mais fiel, olha o cenário, ficou legal O mais fiel possível do Arcade, né A galera vem tentando deixar, mano Olha que da hora Boa E tem como, hein, mano Vamos ver Como é que é o especial da Mai aqui? Ah, especialzinho dela aqui, ó Ô, miséria Eu achei muito foda que os caras se atentou Em colocar o... Acho que não é especial dela aquilo ali não, hein, mano Aquilo ali é o poderzinho dela, né Os caras se atentou em colocar todos os detalhes Até mesmo, né Elas mexendo o cabelo ali, mano Ficou muito top, mano É um projeto que deve ser muito demorado, mano Nossa, o jogo tá jogável, mano Diferente de outros jogos de luta que a gente vê, mano A gente tem que fazer esforço Pra dizer que o jogo tá bom Esse aqui tá realmente bom Ele tá jogável Digno de ter sido lançado originalmente de época, né, mano A cena... Os fãs é foda, né, mano Os fãs quando querem fazer um negócio, mano Faz um negócio assim, muito louco, mano É o Brasil que a gente quer, mano Da hora, da hora, da hora Ficou legal, hein Ficou legal, hein, mano Muito top, mano Galera, eu vou mostrar aqui com outro personagem Antes, já se inscreve no canal do colecionador Deixa seu like Porque isso me ajuda demais Combinado? Então só vamos aqui, ó Deixa eu colocar aqui mais uma vez aqui Vamos ver aqui Vou pegar o Joy Joy, meu homem aqui, ó Tem o Joy Apertar aqui mais uma vez Deixa eu ver Colocar o modo arcade Tem o modo sobrevivência também Né, esse Joy Tem o Joy gritando aqui Tem o Joy aqui Dando risada Vamos pegar esse que tá dando risada aqui É, vamos ver Joy versus Kim Ó, legal, hein, mano Você vê que essa cena do Mega Drive Sai muito mais jogo do que do Super Nintendo, né, mano Super Nintendo que mais sai é hack de Mario, mano Opa, aí deixa eu jogar também Caralho, o Noy não deixa não, mano Caralho, que level que tá, mano? Pra lá, vi Ah lá, na boca Os golpes tudinho sai, mano Ai, sai especial Vai, mano Eu não consegui soltar o especial, mano Pô, mas olha o nível de detalhe, mano O cenário lá atrás Caindo a nevezinha na frente Vai Ó, combinho Mano, o jogo tá super jogável, mano Na boca Boa Tá lá, pai, mano O jogo tá bonito, hein, pai Vamos pegar mais um personagem aqui Vamos resetar aqui mais uma vez Reseta 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 Mano, o jogo travou Ao vivo é assim mesmo Vamos abrir a ROM novamente Beleza Foi Vamos colocar Rapaz, eu fiquei muito interessado nesse sistema de MSU, hein, mano Eu acho que esse sistema de MSU Deixa eu colocar Colocar aqui Só pra não Né, esse sistema de MSU aí Depois eu vou dar uma explorada Porque é legal Eu tenho Várias MSU de Mega Drive Que já foram lançadas ao longo do tempo Vamos jogar de Terry, né Jogar de Terry pra ver como é que tá ali o rolê Vamos ver, vamos ver Jogar de Terry pra ver como é que tá ali o rolê Boa Nossa, o pulo dele tá muito legal Nossa Nossa, muito legal, tá muito bem feito Parabéns aos criadores aí E tipo, agora eu tô na ansiedade, sabe do que? É dos caras Terminarem o The King of Fighters Eu acho que o The King of Fighters não vai pra frente Porque é muito personagem E eu acho que não cabe no Mega Drive A não ser que os caras façam um marrom extremamente Gigante pra rodar só em Ever Drive Pro Tá ligado? Ó Tá lá, pai! Pra finalizar com chave de ouro especialzinho Na boca, mano Assistiu até o finalzinho? Digita na boca no comentário, mano Cê é maluco, véi Cê é doido E aí, rapaziada? Ficou bom? Sim ou com certeza? Os caras fizeram um excelente trabalho Parabéns a toda a equipe aí Tá? Quem quiser baixar o link Tá na descrição, tá? Eu vou deixar pra vocês os últimos vídeos do canal Os cards estão aparecendo na tela Dos vídeos que estão bombando Dá uma olhada no vídeo do Resident Evil 4 Pra Mega Drive Que também foi anunciado essa semana Nós vamos ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos no próximo vídeo Uhul!